Deus da Carnificina, de Roman Polanski. Como você imagina, Judi Foster, Kate Winslet, John C. Reilly e Christopher Waltz trancados numa sala de apartamento em Nova York, discutindo assuntos como família, amigos, etiqueta, poder e todos esses assuntos de relações pessoais. É assim que o Roman Polanski nos presenteia com Deus da Carnificina, um dos meus preferidos do diretor. A história é sobre um casal interpretados por Kate Winslet e Christopher Waltz, que vai até a casa de um outro casal, interpretados por Judi Foster e John C. Reilly, que discutem a briga entre seus filhos. Eles tentam resolver o assunto dentro das normas da educação e da civilidade, mas rapidamente eles perdem o controle e aí tudo vira uma briga muito séria, cheia de birra de insultos. O filme é uma sátira social e nem preciso dizer que o tema nas entrelinhas é a hipocrisia, né? Todos são capazes de pensamentos politicamente corretos, mas também são capazes de usar as armas mais baixas quando se trata de assuntos de seus interesses. Deus da Carnificina é uma adaptação teatral da peça de Yasmina Reza, que fez muito sucesso na Broadway na Europa, e é desenvolvida de uma forma brilhante pelas mãos de Polanski. A peça já foi encenada inclusive no Brasil, interpretados por Paulo Betti, Débora Evelyn e Julia Lemertz. Mas não se trata de um teatro filmado, apesar que o filme inteiro acontece em apenas um cenário, com quatro atores que ficam oitenta minutos gritando, brigando e se agredindo mutuamente. E jamais o tédio dá ao ar da graça, mantendo o espectador ali atento, querendo saber o que vai acontecer na batalha entre o quarteto. Embora o filme se passe em Nova York, ele foi gravado em Paris. E é o primeiro filme dirigido pelo cineasta após o período de prisão domiciliar de sete meses, que aconteceu em setembro de 2009, devido à condenação por ter tido relações sexuais com uma menor de idade, em 1977. Deus da Carnificina deu às atrizes Kate Winslet e Judy Foster a indicação ao Globo de Ouro de Melhor Atriz de Comédia ou Musical, e a Roman Polanski o prêmio Pequeno Leão de Ouro no Festival de Veneza. E por falar em prêmio, as indicações ao Oscar dos quatro atores principais chegam a 12. Judy Foster faturou 2 por O Silêncio dos Inocentes e Acusados, além de ser indicada por Neo e Taxi Driver. Kate Winslet ganhou 1 por O Leitor e teve mais 5 indicações. John C. Reilly teve a sua indicação por Chicago e Christopher Watts ganhou por Django e Bastardos Inglórios. Ah, eu não posso terminar esse porquê assistir sem antes falar da cena do vômito. Assiste e depois conta aqui pra gente se você acha que foi real ou não. Alguns dizem que sim. Ficou curioso pra saber como que acaba essa batalha? É só dar o play e divirta-se!